Vamos pegar pouco, porque esse Todd aqui me enchei de espinha, gente Fala aí, tudo bem? Fala de um outro dia, isso tá começando mais um vídeo E bom, gente, no vídeo de hoje eu tô fazendo uma coisa diferente pra vocês Porque eu trouxe um vídeo aqui esses dias, que vocês curtiram bastante Que foi comendo comida da cor vermelha e da cor verde, se eu não me engano Nem eu lembro que eu gravei mais, porque faz um pouquinho de tempo E, gente, aqui em Franca tá um pouco chuvoso, deixa eu mostrar lá a vista pra vocês O clima que tá hoje Ó, gente, olha esse clima que tá aqui, que bonito Bomba ficar dormindo, que é bom, mas eu trabalhar E, gente, deixa eu explicar pra vocês o que eu vou fazer hoje O que eu vou fazer? Hoje eu vou experimentar comida de todas as coisas Eu vou pegar as coisas primárias, que são vermelho, verde e azul Essas coisas primárias nem eu sei, mas eu acho que é assim Se eu tiver errado, me corrija aí, gente Mas é isso, gente, hoje eu vou comer comida de todas as cores Tentar experimentar comida de todas as cores E quero ver se é boa, se é ruim, qual a comida vai ser melhor Só que dependendo da comida, com certeza vai ter duas coisas Mas, por isso eu vou pedindo pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo Porque se você não deixar o like, o YouTube não vai entender que você gostou desse vídeo E não vai te mostrar mais vídeos meus Então, se você quiser ver mais vídeos meus, você precisa deixar o like E também não se esqueça de se inscrever no canal Porque nesse canal eu sou vídeo toda segunda, quarta e sexta, sete horas da noite Se você não tiver inscrito, o YouTube já vai falar assim Não, ele não quer ver, então já é Mas, se você deixar o like, ele pode recomendar um vídeo ou outro Que você pode ver, mas agora se você não se inscrever Já é, você não vai ver mais E, gente, me siga também no meu Instagram, se tá aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina Ai, deixa eu trocar de mão, porque Ui, meu Instagram eu tô postando a minha rotina Se você não me siga lá, você vai perder todas as coisas Porque as pessoas lá do Instagram sabem mais rápido que do YouTube O que vai acontecer aqui no meu canal E por isso é muito importante você se inscrever nele E, gente, essa câmera aqui é pesada, é apenas três trilhas Meu braço já tá doendo aqui, lá, três, já Mas é isso, gente, vamos pro vídeo, vamos parar de enrolação E só bora, let's go, over now Vamos lá, gente, esse vídeo aqui eu não vou nem enrolar Vou direto ao ponto, então vou ver o que eu acho de dar as cores, né Se eu acho uma comida azul, uma vermelha, uma amarela, uma verde Todas as cores que tem e vou experimentar Eu falo pra vocês o que eu achei, se eu gostei ou não E vamos ver o que vai dar isso, né Será que o meu cocô vai florido? Imagina, então vai, ó, vamos procurar aqui alguma coisa Ah, vamos direto ao ponto para vir enrolar Ó, esse aqui é vermelho, esse aqui é azul Só que por dentro é... tem outra cor Vamos ver, ó, batata, esse aqui é amarelo Então, uma graça que tá, já deu, né Por enquanto, vamos ver outra coisa boa Aqui tem de todas as cores, mas eu vou fazer com vermelho Porque a caixa é vermelha Então, vamos começar os vermelhos desse Vamos ver o que mais eu posso experimentar Deixa eu ver... Deixa eu ver o que é amarelo Aqui... Bom, por aqui nada Vamos ver se tem alguma coisa nessa Ó, nessa aqui tem várias Esse aqui tem marrom, ó Comer um toddy que é marrom, é bom Beleza, o que mais nós podemos comer? Esse aqui é rosa Vamos comer isso que é puro, será que vai fazer? Não, vai fazer nada, não Vamos ver, deixa eu ver Eu preciso de alguma coisa vermelha O que tem de vermelho que eu posso comer? Ah, não sei Por enquanto é isso Daqui a pouco eu vejo se eu acho outra coisa Beleza, guys Peguei as coisas aqui que eu vou comer E vamos começar pelo melhor Que no meu caso, eu acho que o toddy é o melhor desses três Então, eu tirei a minha borracha do dente Que eu tô usando como a mim Tirei uma Pronto, tirei a outra Deixar aqui E não posso esquecer de botar de novo Porque quanto mais eu fico Mais rápido é o tratamento E mais rápido eu tiro isso Então, vamos começar pelo TODY Tá quase acabando aqui Tem que pegar outra em cima Fumaça, véi Respirei fumaça aqui Vai, vamos pegar Vamos pegar pouco Porque esse toddy aqui Me enche de espinha, gente Vai, ó Então, experimentando a comida Marrom Deixa eu focar aqui pra vocês Eu vou ao blogueirinho Assim, ó Foca Focou Uau Isso aí, beleza Não vai, vamos experimentar isso aqui Eu tenho certeza que é bom Porque é TODY, né Então, bora Gasguei, guys Olha o jeito que meus dentes ficou Tudo preto É Então, o marrom Já foi concluído Vamos comer o amarelo agora Vai Amarelo vai ser a batata paia Que as batatas Normal Sabe a que é as paia? As batatas Então, vai, vamos comer as batatas paia Engasgado com pod ainda Batata paia Que é amarela Pra vocês puderam ver Ó Foca Focando Focou Direitinho Essa é a casa blogueira lá, gente Então, vai, vamos ver se é bom O que você acha? É bom ou é ruim? Escreve aí nos comentários Mas, vamos testar Pra ver se é bom ou se é ruim Que bom Muito bom E agora, como é que eu vou fechar aqui de novo? Aí Aí sim Boa Agora, gente Vamos passar a comida vermelha Ó Vermelha Vermelho O que é vermelha? Red Red Vai, ó Ó Como eu falei pra vocês Tem todas as cores isso aqui Vou pegar só os vermelhos Rosa Vai, ó Caraca, vermelho é bom Gostoso, mano É vermelho Bom Agora, a gente vai pegar outra colher aqui, guys Pra eu fazer com o rosa agora Voltei, guys Então, vai, ó Experimentar a comida rosa Só que por dentro Por fora é amarelo Só que por dentro é rosa Ó Bem rosa Nossa, isso aqui Comi puro Deve ser ruim Nunca comi Nesquik puro Vou experimentar hoje Ó Tá um tanto bom até Normal, gente É bom, né? Bom até Até que é bom Só que é forte Pura, forte Mas é bom Gostoso Ó Então Eu já comi Amarela Comida vermelha Já comi da marrom Já comi da rosa Foram quatro Agora eu vou procurar mais algumas coisas Pra que eu possa experimentar Falar pra vocês se é bom ou se é ruim Faz aí na sua casa também Porque esse desafio pode É uma coisa que não é perigosa Não faz mal Mas se você pegar alguma coisa Tipo assim Veneno pra você comer Não pode fazer, né, gente? Bora fazer mais coisas assim, gente Deixa eu procurar comida de outras coisas Eu vou experimentar Mostrar pra vocês Falar a minha opinião sobre elas Então Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto e adoro isso Gente, ó Agora Comida branca Não é comida branca Mas principalmente uma bebida Eu vou fazer uma mistura que fica bom Pegar um leite Que é branco, né? Vou botar aqui Ah, não Fiz arte, guys Olha isso Olha aqui, guys Derramei tudo pra fora Depois que vocês derramarem Sempre limpem, hein? Não deixe pra manter que vocês limparem Porque quem derramou foi vocês Então Daqui a pouco eu vou limpar Então vai Vamos botar aqui certo Sem derramar agora Devagarzinho E pronto E agora Vou fazer uma mistura De várias cores Que é esse Frosted Box Pronto, guys E agora E agora Eu vou comer Vou falar pra vocês Se eu gostei Ou se eu não gostei Gente Desespero Que todo mundo passa Vou levar alguma coisa Pra comer em outro lugar Não derramar Nossa Tem que concentrar muito aqui, gente Deixa eu desligar a câmera Pra eu concentrar Senão eu vou derramar Vou derramar isso aqui Fala, guys Nossa, gente Tá muito frio aqui em casa A gente que eu tô Tá um outfit, ó Ó Chinelinha Brusa Boézinho Agora vai caminhar Deixa eu ver se tá certo Pera aí Tô aqui dentro do carro Pra vocês verem Tá um tempinho de chuva Tá um tempinho de chuva Como vocês já viram Agora são 20 pra 6 da noite Tá estlorescendo Tá ficando bem escuro E minha mãe veio aqui no mercado Pegar algumas coisas Pra minha tia fazer arroz doce Hoje eu vou ser muito bom Você curte arroz doce? Se você gosta Escreve aqui nos comentários Que eu quero saber E gente Negócio seguinte Ela vai comprar mais algumas cores Pra eu comer Que eu tô comendo Na hora que eu for Tirar isso pra fora Será que vai sair colorido? Será? Mas isso é que a gente vai ver, gente Então na hora que eu chegar em casa Eu volto a garrafa pra vocês Por causa que lá em casa Tem a luz, né? Aqui no carro só tem essa aqui E é pouca Por causa que essa lente Que eu tô usando Ela é uma lente Ela é 18-55 lente Do kit dessa câmera E a abertura dela É f1.4 Esse é f1.4 É bem escuro É bem pequenininho A entrada de luz Então na hora que eu chegar lá Eu volto com vocês Muito bem, gente Eu acabei de chegar de casa Tomei banho Porque sempre quando eu saio de casa Eu tomo banho Por causa das questões de covid Então Eu fui tomar banho Na hora que eu saí Da vi Me deixou na porta do banheiro Uma coisa vermelha Pra eu comer Uma coisa marrom Eu já comi Então Isso aqui não vai valer É, só vermelha Porque isso aqui é vermelho e amarelo E isso aqui Beige Então Eu acho que isso aqui Tá valendo sim, gente Então Uma coisa vermelha Uma coisa beige Então eu vou tirar Minhas borrachinhas do aparelho Porque Eu não posso comer com elas Vai que arrebenta, né? Que você arrebenta e dói E aí, gente Então Bora provar O alimento de Da cor vermelha Com certeza deve ser bom, né? Porque chocolate é bom Muito bom, guys Muito bom Muito, muito, muito E agora Eu vou comer da cor beija Vê Ó Esse aqui é melhor que o outro Muito bom Muito bom Aprovado Aprovadíssimo Muito bem, gente Estou aqui em outro dia Não sei se vocês estão conseguindo me escutar direito Porque eu tô aqui na sacada No quarto da minha mãe E aqui venta Do lado do microfone Então Vou dar uma escondida aqui de baixo Pra que o som fique um pouco melhor pra vocês, gente Gente, estou aqui em outro dia Se vocês puderam ver E esse dia Tá ensolarado, gente Ontem teve chuva Só que hoje O dia tá muito bonito Tá com sol Nuvens Tá Um dia perfeito Muito bonito Vocês vão ver daqui a pouco, gente E o que eu vou fazer hoje, gente? Nada Porque eu já fiz ontem Mas, gente Ontem eu provei comidas de todas as suas sabores Porque esse vídeo foi proposto pra uma inscrita minha Que deixou lá nos comentários Que eu li e falei Hum, é uma boa ideia E, gente A partir de sexta Que é O vídeo de sexta Que é E, gente A partir de sexta Eu vou trazer uns conteúdos diferenciados Porque Tô ficando meio sem ideia Porque eu tava em semana de prova Mas A partir de sexta agora Vai ser conteúdo pouco Diferenciado Que vocês vão curtir bastante Que vocês estavam curtindo E que vocês proporam nos comentários, gente Gente Eu vou mostrar o céu pra vocês Que, olha, gente Tá muito bonito esse céu Vocês não tão entendendo Olha isso Olha isso, gente Tem tratamento de margem sanada Olha só Azulzinho Muito bonito, né, gente? Olha só E eu, gente Tava lá de dentro E lá de dentro tava frio E aqui fora tá um pouco calor, gente Por isso que eu vou tirar essa blusa aqui Porque já tô até com calor Porque hoje cedo Até que tá com um tempinho meio estranho Mas olha o jeito que tá agora, gente Não tem ideia Deus é muito bom E, gente Foi isso o vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também Se inscreve nesse canal Pra vocês não perder os próximos conteúdos Porque a galera que não tá inscrito Perde os conteúdos Então se inscreve aí rápido Pra vocês não perder nada Que eu posto aqui E também me sigam nas redes sociais Se tá aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram Eu tô postando muito conteúdo legal Que eu não trago aqui pra vocês E foi isso, gente Valeu Falou E até mais E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti